no auditório, pois antes de iniciarmos o painel, daremos algumas instruções sobre o evento. As perguntas da plateia, aqui presente, poderão ser feitas logo após o final de cada palestra, por meio dos microfones sem fio, disponíveis com cada recepcionista. Ressaltamos a importância do uso dos microfones no momento das perguntas, para não prejudicar a compreensão dos participantes que estão nos assistindo pelo computador. E as perguntas dos participantes que nos assistem pela intranet e pela internet, poderão ser enviadas para o e-mail comunicação.com.br. Repetindo, comunicação.com.br. Adicionalmente, informamos que no crachá que os senhores receberam, tem um símbolo, que é o chamado QR Code, ou seja, um código de acesso a várias informações sobre este evento. Por meio do smartphone de vocês, é possível baixar o link do seminário, e acessar o conteúdo das apresentações, que serão ministradas aqui, durante esses dois dias. O currículo resumido de cada palestrante e fotos do evento. Se alguém estiver com dúvidas para baixar o aplicativo, nós temos o colega Tales, que eu peço que fique em pé para dar uma saudação a todos, aqui presente, que poderá auxiliá-los. Informamos ainda que ao final de cada ciclo de palestras, a CAPEF irá sortear um brinde entre os convidados presentes, e amanhã, adicionalmente, será sorteado um brinde para os participantes que residem fora de Fortaleza e nos assistem pela intranet e pela internet. Portanto, aqueles presentes que ainda não receberam seus números do sorteio, favor solicitar aos organizadores do evento. Iniciaremos, então, o evento com a palestra Tendências do Mercado de Previdência Complementar no Brasil, Desafios e Perspectivas a ser ministrada pelo Secretário Adjunto de Políticas de Previdência Complementar do Ministério do Trabalho e Previdência Social, Sr. José Edson da Cunha, Jr. José Edson é graduado e pós-graduado em Ciências Contábeis pela Fundação Jatulio Vargas. Também possui MBA em Gestão Atuarial e Financeira pela Universidade de São Paulo. Atuou por 11 anos na antiga Secretaria de Previdência Complementar, durante a fase de elaboração de grande parte da legislação vigente dos fundos de pensão, onde ocupou, entre outros, os cargos de diretor de contabilidade e diretor de administração. Foi consultor sênior da Mercer, período que acumulou o cargo de diretor-superintendente da Mercer Prev e diretor da APEP. Atuou como sócio da JCMB, consultores na criação de soluções para fundos de pensão. Ganhador de diversos prêmios na atuação em Previdência Complementar, foi membro do Conselho Nacional de Previdência Complementar e presidente da Câmara de Recursos da Previdência Complementar. No meio acadêmico, é professor de cursos de pós-graduação na área de Previdência do Instituto Ideias, em parceria com a Universidade Federal Fluminense da Fipecaf, USP e da SESUSC, em Santa Catarina. Com a palavra, o senhor José Edson da Cunha Júnior. Bom, senhoras e senhores, muito obrigado pelo convite, muito bom dia. Eu queria iniciar agradecendo aqui o honroso convite da diretoria da CAPEF, aqui o doutor Danilo, doutora Zilana e doutor Alain, obrigado pelo honroso convite, para estar aqui participando desse importante evento. Cumprimentar os dirigentes do BNB aqui, na pessoa do competente, Manoel Lucena, que foi diretor de fiscalização da Previdência, e quando falo competente, não digo isso para todo mundo, de fato, fez um trabalho belíssimo lá. Doutor Ariosso, doutor Esteves, muito bom dia. São duas coisas que ela esqueceu aqui no currículo. Primeiro que eu sou cearense, talvez seja a maior qualidade que eu tenho, e eu sou oriundo do Ministério da Fazenda, sou analista de finanças e controle, da Secretaria do Tesouro, e fui cedido a, então, Secretaria de Previdência Complementar, emprestado, cedido a um termo muito nosso lá na Esplanada, lá em Brasília, e orçava fazer esse trabalho técnico lá, que era criar um plano de contas para os fundos de pensão, com a convite do Tarcísio Godói, na época, eu estimava em fazer por volta de nove meses, e nesses nove meses, eu literalmente me apaixonei por Previdência Complementar, e já estou nesse ramo há 21 anos. Saí duas vezes do governo, em licença sem vencimento, sempre para trabalhar em consultorias para fundos de pensão. Então, sou um apaixonado por Previdência, já identifico isso logo no início da palestra, acho que é um tema multidisciplinar, a gente lida com advogados que elaboram nossos estatutos, com gestores de investimentos, com atuários, com contadores, e principalmente com o pessoal da atividade FIM, que é o que paga benefícios. A gente se sente mudando a vida das pessoas, complementando os benefícios dados pelo regime geral. Então, de fato, é um tema apaixonante. Nós vamos falar aqui, nos próximos minutos, no próximo pouco mais de uma hora, se o Danilo não cortar a palavra, dentro da Previdência Complementar, nós vamos falar do cenário atual, eu tirei dessa apresentação a parte de cenário de investimentos, porque nós vamos ter pessoas muito melhor credenciadas do que eu para falar sobre isso. Vamos falar dos desafios de formação da reserva, de reservas de longo prazo, vou apresentar aqui o Sérgio, os debates atuais que estão acontecendo no Conselho Nacional de Previdência Complementar, e as perspectivas na nossa visão. Começando com o nosso cenário atual de Previdência, a gente sempre começa com a gênese da Previdência no Brasil, com os três pilares da nossa Previdência. Começando com a questão do regime geral de Previdência, que ainda se utiliza da repartição simples, se arrecadam as contribuições, se pagam os benefícios, e os números da Secretaria de Políticas de Previdência Social apontam para um deste anual de 56 bi. Se a gente fosse aqui separar Previdência Urbana de Previdência Rural, a gente tem na Previdência Urbana um superávit de 25 bi. Decrescente, mas ainda um superávit. É, de fato, um pilar que vem trazendo números preocupantes. Esse déficit de 56 bi, que nós chegamos em dezembro de 2014, ele vem apresentando um crescimento exacerbado, fazendo juízo de valor. Quer dizer, dado o cenário econômico-financeiro, uma corrida às aposentadorias, após o anúncio de que haveria um ajuste nas regras, e o aumento do desemprego, que gerou uma queda na arrecadação, a gente vai ter, de fato, em dois anos, o déficit do regime geral de Previdência Social, dobrando. Isso é importante, isso aqui é uma palestra técnica, nós temos aqui um público seleto, sênior, que é para a gente debater aqui, de fato, números reais, então, isso nos preocupa. Temos tentativas aí do próprio governo de fazer alguns ajustes no regime geral, e aí, oriundo de várias histórias, eu lembro que eu estive aqui em Fortaleza já esse ano duas vezes, e numa das apresentações a gente estava debatendo a medida provisória que tentava, ou que tenta, moralizar as pensões do Brasil. E a gente mostrava casos reais. Uma dessas palestras foi na Cagesse, aqui em Fortaleza. E eu lembro que eu mostrava um caso, eram vários casos, mas tinha um caso que era um senhor de 92 anos, que vinha a óbito, e ele deixava um benefício do regime geral de previdência social pelo teto para o amor da sua vida, uma menina de 21 anos. Essa menina iria receber aquele benefício, por N tempo, se você aplicar uma tábua de longevidade à expectativa de vida daquela, do amor da vida daquele senhor, e somava o tempo em que ele recebeu aquele benefício, você tinha aí um passivo atuarial trazido a valor presente de por volta de 5 milhões e meio. Quem é que paga essa conta? Tínhamos no segundo slide um caso diferente, para não dizer que a gente é machista, presidente. Nós tínhamos um caso Suzana Vieira, que era o contrário. Uma senhora deixava ali um benefício para um rapaz de 20 e poucos anos, e trazíamos a valor presente, e íamos somando tudo isso, a gente queria mostrar que a conta para o contribuinte vai crescendo. E num comparativo com outros 132 países do mundo, a gente via que a nossa regra, de fato, era mais frouxa. Ela não tinha carência. Ela não traz regras, vamos dizer assim, de fato de crescimento. Então, foi feita uma medida provisória, e nessa medida provisória, apresentada pelo governo, foram incluídas emendas no Congresso Nacional, entre elas a questão do fator previdenciário, em que se tentam moralizar essas pensões, essas pensões no regime geral, e também cria a questão do 85-95. Não acabou o fator previdenciário, ele permanece valendo, mas aquele que quer, não quer, vamos dizer assim, ter esse fator atuarial, que reduz o benefício, que é o fator previdenciário, teria que cumprir uma regra de 85-95, crescente, progressiva, chegando a 90-100, lá na frente. Essa tentativa técnica, ela é muito antiga, e muito importante a gente dizer para o contribuinte, que o timing técnico é diferente do timing político. Muitas vezes você produz um trabalho técnico, em qualquer que seja o ministério, no Ministério da Fazenda, no Ministério da Previdência, em qualquer outro ministério, mas isso só é aprovado N tempo depois. E 85-95 é uma proposta muito antiga, e que quando aprovada, que agora, mesmo progressiva, chegando a 90-100, talvez não seja suficiente para enfrentar a longevidade crescente que nós já temos no Brasil. O que a gente quer concluir nessa primeira parte da nossa análise é que esse primeiro pilar, essa primeira caixinha, vem sofrendo ajustes. A segunda caixinha, os regimes próprios de previdência, aqueles praticados pelos entes federados, União, Estados e Municípios, também apresentam um déficit crescente que vem crescendo a uma velocidade de 10% ao ano. Só que, enquanto nesse pilar, nós pagamos 32 milhões de benefícios, para ter esse mesmo déficit de 66, nós pagamos menos de um milhão de assistidos na União, no Governo Federal. Mas aqui, a doença existe e o remédio foi dado que foi a previdência complementar do servidor público. Qualquer servidor público federal, vamos começar com o federal, depois eu passo para os estados, que passou, que entrou nos quadros, passou no concurso, que entrou nos quadros do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, a partir de fevereiro de 2013, passa a ter um teto similar àquele praticado pelo regime geral. quem quiser um benefício maior do que esse, que tenha o seu plano de previdência complementar. Ato contínuo, vários entes federados, está aqui o mapa do Brasil atualizado, nós temos a região sudeste toda já com fundos de pensão funcionando, nós temos entidades em criação, entidades com leis aprovadas, projetos de lei na Assembleia e em estudos. O Ceará já tem lei aprovada. Então, assim, entendemos que é um caminho sem volta. Entendemos que é um caminho sem volta. É um ajuste no desenho previdenciário brasileiro, em que se praticou a repartição simples, um desenho absolutamente vencedor, no desenho demográfico do século passado. Porque um regime de repartição simples funciona como um pacto intergeracional em que o assistido é coberto pelo ativo. Absolutamente inteligente esse modelo, quando você tem para cada assistido pelo menos quatro ativos. E na união, a título de curiosidade, para cada assistido nós temos 1,1 ativos. Ou seja, matematicamente a conta já não fecha. O mundo mudou, a demografia brasileira mudou e a gente vai mostrar daqui a pouco essa evolução da demografia brasileira. Então, o modelo de repartição simples funcionaria no Estado demográfico, nas condições demográficas apresentadas no século passado. As coisas de fato mudaram. E o objetivo também desse início de apresentação é mostrar o seguinte, se eu estou aqui ou aqui, se eu quiser ter qualquer benefício acima ou qualquer cobertura, inclusive de risco, benefícios de risco, acima do que se prevê as regras desses dois primeiros pilares, eu vou precisar desse terceiro pilar. Quer seja numa previdência aberta, num PGBL, num VGBL, quer seja numa entidade fechada de previdência complementar. Aí eu tenho sorte, porque o meu empregador, além de ter um plano de carreira e um plano de saúde, me oferece um plano de previdência complementar. Um, dois, três por cento da população economicamente ativa tem previdência complementar no Brasil. É isso que eu estou dizendo, não é três, é três. Então já somos privilegiados na saída. É interessante dizer que quando eu estou no Ministério da Previdência, entro no elevador, normalmente eu escuto uma piadinha do pessoal do regime geral e do regime próprio que diz assim, o Edson trabalha com a previdência dos ricos. Eu escuto isso. Nossa previdência dos ricos, simplesmente nós estamos complementando aquilo que o INSS não nos custeia na segunda parte da nossa vida. Está certo? Então, essa primeira parte é para a gente colocar a importância da previdência complementar crescente, quer seja para nós cidadãos, quer seja para o governo. Porque esse é o principal formador de poupança interna no governo. Então, precisamos de incentivos do próprio governo, que são coisas que a gente vem discutindo, inclusive, no âmbito do Ministério da Fazenda também, junto com os técnicos da Fazenda. Essa é a nossa situação hoje, número de entidades 309, fundos de pensão, empresas patrocinadoras mais de 2.600, planos instituídos, que são sindicatos e associações de classe que instituíram planos de previdência, ativos totais, que representam por volta de 13% do PIB, 3 milhões de participantes e assistidos e 1.106 planos. Quando a gente olha na evolução desses números, a gente vê um menor número de entidades. o que não nos preocupa, porque muitas vezes, você juntar entidades, diminuir o número de entidades, é positivo. Você ganha escala administrativa, você diminui o custeio administrativo para o participante e o benefício do participante já líquido do custeio administrativo torna-se maior. Então não é uma preocupação para o governo o número de entidades não crescer. O que nos preocupa é fazer crescer o número de patrocinadores, de instituidores, de planos e principalmente de participantes e assistidos. Trazer o maior número de pessoas para esse nosso mundo, que é o mundo que faz o juro composto trabalhar a nosso favor e não contra. Por volta de 80% dos nossos fundos de pensão estão na região sul e sudeste em linha com a localização geográfica das empresas no Brasil. Quer dizer, aí não temos nenhuma surpresa. Temos, de fato, uma evolução dado que no Brasil nós nascemos com planos de benefício definido. A história da previdência complementar, que você daria aqui horas de debate, ela traz uma história diferente, inclusive, da previdência complementar na Europa. Enquanto lá nasceu nas grandes empresas privadas, no Brasil ela nasceu nas grandes empresas públicas. E planos na modalidade benefício definido, onde o benefício está, de fato, claro no regulamento, porém a contribuição é indefinida. você não sabe quanto você tem que contribuir para chegar àquele benefício, dado que o passivo ele muda, à medida que as pessoas vão mudando, vão vivendo mais, e se benefício é igual a contribuição mais rentabilidade, se a rentabilidade oscila, a contribuição acaba oscilando. Está certo? Então, daí a importância desse seminário, já que nós vamos debater opções de investimentos, quanto mais vencedora a opção de investimentos do longo prazo, menor a necessidade de contribuição nossa pessoa física para formar a nossa reserva. Só que hoje os planos de benefício definido, que é a nossa origem, representam menos de um terço do total de planos oferecidos. Mais representam 75% do patrimônio total. Por quê? Porque são planos antigos. As reservas dessas pessoas são maiores, já estão poupando há mais tempo. O efeito do juro composto no longo prazo também é maior do que no curto prazo. Então, de fato, nós temos um patrimônio maior dos BDs, não obstante eles já representarem menos de um terço da totalidade dos planos. Olha lá, 94% quando começou esse seminário. Foi dito aqui na abertura. Nós tínhamos 70% dos planos eram de benefício definido. chegamos lá em julho de 2014 com menos de um terço desses planos. E os planos novos que vêm abrindo, que não são muitos, tem sido CD, contribuição definida e contribuição variável, principalmente contribuição definida, que são os planos dos instituidores, dos sindicatos, das associações de classe. A própria legislação obriga que os planos sejam de contribuição definida, não obstante você permitir que tenha benefício de risco. morte e invalidez. Temos, ainda nessa parte inicial de cenário, temos de fato, no longo prazo, a gente apresenta uma rentabilidade interessante, fundo de pensão é um mecanismo poderoso de formação de reserva no longo prazo, quando bem gerido, quando bem gerido, é um instrumento tão poderoso, conselheiro, tão poderoso que eu costumo dizer em sala de aula o seguinte, muitas vezes você critica o fundo de pensão, é como criticar uma Ferrari, você pode dar uma Ferrari para duas pessoas, uma faz um ótimo uso, ele vai levar o amor da vida dele para passear no domingo, para passar ali na beira-mar, os amigos vão dar tchau, e um outro pode pegar a mesma Ferrari e atropelar 12 no ponto de ônibus, a culpa é da Ferrari? É isso que a gente está falando, fundo de pensão é um veículo de formação de poupança de longo prazo, de sucesso no mundo, no mundo. Esse slide é da Abrap, que a gente trouxe, temos um slide nosso do Ministério, que a gente traz a rentabilidade pós-crise de 2008, está mostrando aqui, comparando as entidades fechadas de previdência complementar com algumas referências de mercado, e a gente vê que sim no longo prazo, e aqui não é tão longo, mas é só para caber dentro do slide, sim no longo prazo apresentamos resultado. Eu estava fazendo essa palestra no interior de São Paulo, e alguém disse, olha, o nosso fundo de pensão conseguiu uma rentabilidade melhor do que aquela. é esse o objetivo desse slide, senhor presidente. Fique com ele, inclua uma linha e coloque o seu plano para se comparar com essas referências de mercado. A gente mostra dois conceitos aqui. Primeiro, quando nos comparamos com outras referências, estamos bem. Segundo, é uma formação de reserva de longo prazo. Não se preocupe individualmente com o resultado especificamente de um ano. Por que eu estou dizendo isso, conselheiro? Em 2013, foi muito comum um telefonema para as ouvidorias, para as ouvidorias, dizendo o seguinte, abre aspas, quer dizer que a rentabilidade do nosso plano foi menor do que a poupança? Fecha aspas. O que a gente tem que responder para o participante? A verdade, ele é o dono do dinheiro. Sim, senhor participante, foi. Mas atenção, nosso negócio é de longo prazo. Vamos sempre nos comparar com outros elementos de formação de reserva no longo prazo. Se a gente se preocupasse com o curto prazo, o participante que vê esse retorno num ano, ele diz, é isso que eu quero. É exatamente isso que eu queria. Aí ele entra, já com os 82 vencidos. Olha o que ele tem para frente. Então, assim, não há o que se falar em oferecer perfis de participantes aos participantes, os perfis de investimentos aos participantes, isso é mais, eu estou olhando mais para a diretoria, sem antes fazer um programa de educação financeira previdenciária sob pena do participante migrar de perfil nos momentos errados. Então, aqui o objetivo é, sim, somos formadores de poupança de longo prazo e no longo prazo, na média, todos os fundos de pensão que a gente está falando, entregamos resultados, sim. Agora, quando avaliamos a evolução do benefício médio, parece ter, parece que a gente identifica um crescimento, mas quando a gente dolariza esse benefício médio, a gente mostra que o poder de compra dos aposentados caiu. E isso é importante a gente colocar que compõe o nosso cenário. Porque no estereótipo do aposentado no Brasil, claro que nós temos aposentados e aposentados. Nós temos aqueles que mês a mês ficam comparando com o CDI. Quanto deu acima ou abaixo em relação ao CDI? Tem. Mas é a minoria. Na média, na mediana, o nosso aposentado no Brasil se preocupa com duas coisas. Primeiro, o benefício foi pago em dia? É hoje. Depositou? Depositou. É a primeira alegria do aposentado. Segundo, o fator de capacidade de compra, o poder de compra do benefício se mantém? Aquela cervejinha que eu compro, que eu tomo com o meu compadre, eu consigo comprar ainda? Então, são duas questões que são importantes. Entre outras. Uma classificação de riscos que a gente vai ver depois em outras palestras, inclusive. mas o poder de compra do aposentado sim, apresentou uma queda. Imagina aquele que vive só do INSS. De novo, somos privilegiados. E para finalizar essa questão de cenário, porque muito se olha para o jardim do vizinho. Muitas vezes você diz, puxa vida, eu estou achando que a grama do vizinho é mais verde do que a minha. Mas atenção, não se compare com os incomparáveis. Os fundos de pensão são muito diferentes entre si. o que é plano de previdência? É um braço da política de RH de uma empresa pública ou privada. Portanto, a CAPEF é um braço da política de RH do BNB. Que é diferente da CABEC, da FAPES, da FAELSE, que só tem em comum funcionar em Fortaleza. Mas são diferentes porque são políticas de RH diferentes. Assim como a do Itaú, da Promon, do Carrefour, cada uma dessas, da Shell, cada uma dessas tem a sua política diferente, de RH diferentes das nossas. Então nós temos uma heterogeneidade que diz o seguinte, nós temos entidades públicas, privadas, que tem vários patrocinadores, que tem vários planos, que tem vários patrocinadores e vários planos, que tem processos de trabalho internos, processos de trabalho terceirizados, utiliza a estrutura do patrocinador, tem uma estrutura própria, tem diferentes esportes, que administram planos BD, CD, CV, planos contributivos, que só tem contribuição, que tem contribuição do participante da patrocinadora, tem planos não contributivos, só tem contribuição da patrocinadora, principalmente em multinacionais, planos que tem submassas, dentro de uma grande massa, você tem submassas que tem diferentes direitos, e vários tipos de participantes, o ativo, o assistido, o que é empregado, o que é sindicalizado, o que é associado, então o nosso universo de previdência, ele é grande, e eu mostro sempre esse slide, principalmente em reuniões de conselhos, por quê? Porque nem sempre a solução que foi dada por outra entidade, que eu assisti num congresso e achei legal, nem sempre ela casa bem com a nossa realidade, a gente precisa de soluções feitas para nós, e aí vai um comentário absolutamente sincero com relação à CAPEF, que a CAPEF por ser uma grande formadora de talentos técnicos, tem vários técnicos formados aqui na CAPEF que estão em empresas de consultoria e outros fundos de pensão, e vocês sabem das pessoas que a gente está falando, normalmente isso é uma vantagem para o fundo de pensão, porque você consegue identificar boas soluções no mercado e adaptá-las à realidade da CAPEF e formar a solução definitiva para a CAPEF, então esse é o objetivo desse slide, mostrar o quão diferentes somos. E aí vem os desafios na formação de poupança de longo prazo, que são comuns a todos, a todos os fundos. Primeiro, a gente tem uma questão aí de longevidade crescente, assim, eu acho que a gente vê isso aí diariamente, se a gente vai num baile de terceira idade e eu fui com os meus pais num baile de terceira idade por acidente no Náutico Atlético Cearense aqui em Fortaleza, nós fomos simplesmente almoçar num domingo e não sabíamos que estava acontecendo um baile de terceira idade. Eu, meu pai e minha mãe, meu pai é amputado, portanto, a única opção de dança que tinha na minha mesa era eu. Eu não conseguia conversar com os meus pais, era um domingo, eu tinha um voo daqui a pouco, e a fila, posso dançar com você, eu posso dançar com você, a única coisa que eu tinha mais do que os outros era a disposição para ficar em pé. E é isso que eu quero dizer para vocês. Normalmente, quem chega no final bem são as mulheres. esse slide de proposta ele mostra um equilíbrio, que é o que a gente almeja para nós. Eu espero estar assim nessa idade. Quando a gente fala, e é muito comum se falar nas palestras de expectativa de vida ao nascer, porque parece ser mais didático, além de que o crescimento da montanha ele é mais nítido. a gente precisa dar um desconto nesses números que são mostrados, porque aqui tem a própria batalha à mortalidade infantil e onde mais essa expectativa de vida cresce é exatamente no Nordeste, no Norte e no Nordeste. Por quê? Porque o combate à mortalidade infantil aqui foi vencedor. E a mortalidade infantil aqui se apresentava maior do que no Sul e no Sudeste. Mas isso não é importante para os nossos planos de previdência. Isso aqui é importante para a gente começar a conversa. Numa análise demográfica, numa pré-análise demográfica sem muita profundidade, a gente começa analisando como é que estávamos em 1980. País jovem, país do futuro, com poucas pessoas acima dos 65 anos. 2010, o chamado bônus demográfico, muita gente no mercado de trabalho, é o momento de se aproveitar. o crescimento ainda pife no número de pessoas com 65 anos, uma diminuição dos jovens. Mas em 2050, esses números são do IBGE, nós não teremos mais um país tão jovem. e nós temos uma parcela maior, mais representativa da população na terceira idade. Todo empreendedor que está nessa sala, se já não pensou nisso, pensaria, puxa, está aí uma coisa boa para montar, qualquer coisa para a terceira idade, dado que a população nesta faixa etária vem crescendo. E essas pirâmides que a gente tem dito que em 2015 é a última vez que eu vou usar a palavra pirâmide, porque não existe mais pirâmide. Pirâmide existia no século passado, que todo mundo dizia que estava se transformando no barril, porque aquela base larga e o ápice estreito que sustenta uma repartição simples não existe mais. Quer dizer, eu venho devagarinho tornando mais estreita a base e o ápice engrossando. aí quando chegamos a 2050, nós não temos um barril, nós temos uma granada. E essa granada vai explodir. E essa granada vai explodir. E todo mundo está avisando há anos. E a título de curiosidade, de que lado fica o pino de segurança desta granada? Do lado das nossas amadas mulheres. Tenho mãe, tenho esposa, tenho filha. Para aquelas que estão me fuzilando com o olhar para este palestrante, isso eu estou falando tecnicamente, porque alguns dos nossos planos, mesmo sabendo que a mulher vive mais, ela só contribui com 30 anos e o homem com 35. vocês sabem por que que é assim? Para não entrar numa tese de mestrado, por dois motivos. Primeiro, o Estado sábio que era, dizia o seguinte, quem é que cuida numa família dos pais idosos? A filha, normalmente. Por que ela não aposentar mais cedo para cuidar dos pais? além de ser um gesto bacana, social, de certa forma até romântico, também era uma forma de desonerar o Estado, dado que tem alguém cuidando dos pais idosos. Segundo, nos planos de benefício definido, quando você faz um cálculo, por exemplo, de pensão, a mulher no século passado casava com pessoas um pouco mais velhas. Ainda não existia o efeito Suzana Vieira. Não é machismo isso, pessoal. Estou falando em tese, em números. Então, como é que se ela vive mais e casa com uma pessoa um pouco mais velha, ela normalmente era mais barata no cálculo da pensão? Só que os planos praticados hoje são contribuição definida e contribuição variável. Ou seja, esse raciocínio não é mais tão, vamos dizer, vitorioso como foi no século passado. Portanto, cabe um ajuste na idade mínima de aposentadoria de homens e mulheres, como fez, por exemplo, o Reino Unido. Ele foi aumentando a data de entrada em gozo de benefício da mulher um ano a cada ano, alguma coisa assim, e igualou os dois no longo prazo. Pode ser uma solução para o Brasil. A gente está só debatendo aqui ideias. isso nos interessa mais proximamente, mais tecnicamente. A gente tem aqui um atuário de mão cheia, que é o Sérgio, que já está ali fazendo os seus cálculos atuariais aqui em cada slide que a gente mostra. A expectativa de vida ao aposentar. Se a gente pega a idade, por exemplo, de 60 anos, vamos imaginar um brasileiro aposentando aos 60, a expectativa de sobrevida dele após os 60, em 33 anos, cresceu 5 anos e 4 meses. E aí, um exercício a lá, Sérgio, a gente começaria dizendo, então são 59 dias por ano? 4,8 dias mês? Sim, ao final dessa palestra nós vamos viver 10 minutos a mais. A expectativa de vida ao final dessa palestra nossa, da nossa população cresceu 10 minutos. Cada um vai escolher como é que vai gastar esses 10 minutos. Talvez eu vá tomar um chopp lá na Praia do Futuro. E aí vocês vão pensando o que vocês vão fazendo porque hoje é sexta-feira. Segunda questão, além da longevidade que é crescente, que é um fenômeno silencioso, é uma diabetes. É uma diabetes, é crônico isso. Custos com saúde. Eu admirava muitos, eu admiro muitos americanos, até de certa forma exagero, que eles têm pesquisa para tudo. É impressionante. É impressionante como é que o americano tem pesquisa para tudo. E eu não vou nem dar exemplos aqui porque tem exemplos inclusive estapafúdios. Mas uma questão que o americano mensura já desde 1980 é comparar a inflação de terceira idade com a inflação de alimentos, com a inflação de serviços. e se mostra que a inflação de terceira idade ela é maior do que a inflação de serviços e a inflação de alimentos. Quando a gente traz isso para o Brasil, quando a gente compara, por exemplo, os maiores indexadores de planos de previdência no Brasil, que é IPCA e INPC, e compara com, por exemplo, o IPC Grupo Saúde do Estado de São Paulo, a gente vê que de 2008 para cá, sim, o custo com saúde cresceu mais do que a inflação de serviços. Falando retrospectivamente, quer dizer, eu estou falando de plano de saúde, nós estamos falando de medicamentos, quem paga remédio para pressão, remédio para diabetes sabe do que eu estou falando. Quando a gente olha prospectivamente, se existe um crescimento da população idosa, se temos aumento das doenças crônicas, se temos uma maior cobertura por parte da ANS a cada mês, impressionante, como a gente escuta, agora incluiu novos procedimentos, novos medicamentos, um aumento do número de segurados, tudo isso, tudo isso, traz que, prospectivamente, muito provavelmente, estou sendo redundante, mas é para ser didático, nós teremos ainda durante algum tempo um maior crescimento na inflação de terceira idade do que IPCA e INPC. Detalhe, pelo estatuto do idoso, os planos de saúde não podem reajustar depois dos 60%. E, em média, o reajuste aos 59% é 43%. Por que isso é importante para a formação, para a informação de palestra de previdência? porque se, na média, o pessoal está aposentando aos 60%, detalhe, no regime geral, nós que somos cidadãos e pagamos imposto, a data de início de gozo de benefício de um homem é 55 anos e de mulher é 51%. Os americanos têm uma data de entrada em gozo de benefício de 67 anos. Os ingleses, 65%. E o rico quem é nessa relação. Conheço aposentados que estão mais tempo aposentados do que contribuíram. Eu conheço. Eu estou falando de Brasil, pessoal. Eu não estou falando do caso individual de cada um. Nesse momento, a gente está vestido de homem público e a gente tem que ter uma certa responsabilidade. Pelo amor de Deus. Por favor, ninguém vista carapuça aqui. É um debate aqui de gente sênior. Então, o que a gente quer mostrar com esse slide é o seguinte. As pessoas aposentando aos 60%, e em média, pelo cálculo da OCDE, as pessoas ao aposentarem, elas levam 60% do último salário. Se você somar essa informação, a informação de que o plano de saúde vai crescer 40%, na largada o aposentado diz, não era bem o que eu imaginava quando eu estava nativo. Imaginava que a minha aposentadoria seria mais tranquila e que eu iria viver viajando. Até quando nós vamos aguentar o aumento de custo assistencial? Porque se você pegar crescimento da renda vis-à-vis o crescimento dos custos médicos, a gente já tem uma boca de jacaré. Se a gente pegar só a atualização do benefício, que é menor do que a curva de crescimento salarial das empresas, porque você não tem o efeito da promoção, você aumenta a boca de jacaré. Então, o objetivo é, preciso rever o meu nível de contribuição. Queda da taxa de juros real, e a gente está falando de longuíssimo prazo, a gente está falando aqui, 1998. Por mais que a gente tenha os crescimentos da taxa de juros real, ou da própria Selic para enfrentar a inflação, muitos de nós, quando orçou os seus planos, tinha uma taxa de juros real diferente da que a gente tem hoje. Então, lembro de alguns pais ensinando a filhos, dizendo, meu filho, se você por 35 anos guardar 10% do que você ganha, você vai ter uma aposentadoria tranquila. Isso é verdade, gente? Depende da taxa de juros. Depende da taxa de juros. Naquele tempo, era verdade. A gente precisaria ir, para ter os 60% de última renda, 60% da última renda, a gente precisaria ter uma taxa de pelo menos 6,5% ao ano. Real. Então, o objetivo desse slide é, preciso, mais uma vez, preciso rever o nível de contribuição para o meu plano. Porque, mesmo quando a gente compara Selic com a taxa de juros real, a diferença é exatamente a inflação. Ou o contrário. Se for Selic menos inflação, a diferença é a taxa de juros real. Então, atenção para o nível de contribuição que vocês estão fazendo para os seus respectivos planos. A KPF faz um bom trabalho, mas mágica não tem como ninguém fazer. Milagre não tem como ninguém fazer. Depende do seu nível de contribuição. Uma quarta questão, ainda na questão do desafio, a nova estrutura social. A gente tem, de fato, eu lembro no congresso da ABRAP de 2011, essa foi a minha apresentação, quer dizer, um dos slides da minha apresentação, a gente comemorava os números da economia. A gente falava, olha, isso aqui foi extraído de jornais de grande circulação, só tem notícia boa aqui. Só tem notícia bacana. Mais de um milhão de brasileiros passaram a ter plano de saúde. Recordes de consumo, passagens aéreas, gastos com cartão de crédito, venda de carros, venda de motos, enfim. Senhores, o que a gente imaginava na época e erramos? E é importante a gente também não mostrar melhores momentos, mostrar também os piores momentos nossos. Nós imaginávamos, conselheiro, a gente dizia o seguinte, a gente quer vender plano de previdência e viaja para mostrar a importância do veículo. E a gente dizia, nesse entusiasmo da economia, deixe com que as famílias de fato vivam os seus sonhos represados, porque a gente tinha uma classe trabalhadora, uma classe média inclusive, com demandas de consumo represadas por anos. sujeito que iria comprar o primeiro carro zero quilômetro dele é um sonho. Aquela senhora queria ir muito a Disney, a vizinha dela já foi três vezes. Deixe ela ir à Disney com a filha, deixe aquele rapazinho comprar o carro dele, ato contínuo, nós vamos vender plano de previdência para eles. O que a gente não contava naquele tempo? Consumo chegou a ficar exacerbado, época do nosso pibão, e aí o consumo começa a cair e o grau de endividamento das famílias cresce. Porque houve de fato um incentivo ao consumo. Não precisa a gente citar os exemplos, que foi fantástico, maravilhoso, bacana. Esses sonhos todos de consumo da população foram realizados. Mas esse grau de endividamento da família faz com que a gente tenha dificuldade de vender plano de previdência para quem está endividado. Nós temos metas de aumentar a cobertura da previdência complementar do Brasil com o ministro que a gente todo ano tem que dizer por que não aumentou? Por que não aumentou? E a gente mostra que está difícil, ministro. A turma está endividada. Claro que parte desse endividamento aqui é prestação da casa própria. A gente sabe que isso é investimento, isso é legal. Mas é difícil para o sujeito aumentar, para aquele que já tem plano de previdência aumentar a sua contribuição e difícil para aquele que não tem entrar nesse nosso mundo do ganha-ganha. Sim, agora, a partir de agora temos uma taxa de desocupação maior. Porque já foi-se o tempo que nós mostrávamos as curvas que mostravam o pleno emprego. Então, você ter uma maior população desocupada e vender previdência para essas pessoas também não é tarefa fácil. E temos uma outra questão comportamental que muitos diziam, não, mas eu consigo viver com menos do que eu ganho. Sabe por quê? Porque quando eu aposentar, os meus filhos já estão saindo de casa. Eu vou parar de pagar escola particular. Será, gente? Aí todos os estudos mostram que os filhos opção A ou estão demorando mais a sair de casa opção B não estão saindo de casa opção C estão trazendo agregados estão trazendo agregados e aí a gente entraria numa outra tese que seria o seguinte qual a diferença de um pai anglo-saxão para um pai latino? Imagina um anglo-saxão mas aquele estereótipo um americano não é nem eu vou falar do inglês mas um americano republicano do interior dos Estados Unidos o filho dele entra na universidade uma grande festa até logo o filho se ele voltar ele é o loser mas o filho do vizinho parece que não é bom não conseguiu emprego alguma coisa assim porque ele voltou para a casa dos pais no Brasil não e eu vou dar um exemplo não vou falar de ninguém vou falar deste que vos fala tenho três filhos três filhos amados mas a do meio que é a tímida eu falo para ela que nas minhas palestras eu sempre falo dela a Isabela que se ela tivesse aqui ela já teria saído correndo eu falo filha para que casar? aqui com o papai você tem casa comida roupa lavada se um dia você for uma pessoa bem vamos dizer assim resolvida ou financeiramente estivesse sobrando compra um carro bacana viaja bastante mas fica aqui a única coisa que você tem que fazer é balançar a cadeira de balanço do papai quando ele estiver velho talvez eu tenha algum interesse nessa última parte do discurso o que eu quero dizer é que para ser um pai latino de asa aberta custa o almoço de domingo com mesa lotada e o provedor o patriarca bater no peito e dizer eu pago é bonito o neto acha legal mas custa e isso a gente tem que orçar para a nossa aposentadoria eu vou ser o pai latino de asa aberta é isso tá certo então assim atenção para quando vocês estiverem orçando quanto vocês vão precisar lá para frente para a segunda fase de suas vidas e agregado a esses quatro desafios nós temos olha a dificuldade depois que você mostra tudo isso você precisa lembrar o seguinte se o cenário é de acirrada concorrência empresarial se eu estava pensando aqui em passar o pires o prato até a travessa o luceno já fugiu que estava aqui já ia olhar para o luceno que representa o bnb se eu estava trazendo para o luceno você que é o Ariosto o Ariosto vai ser um exemplo que Ariosto desculpa mas se eu estou trazendo para patrocinador olha eu assisti uma palestra e a gente precisa aumentar a contribuição esquece gente nós estamos vivendo num cenário de aperto tem empresas querendo acabar com o plano de previdência manter o plano de previdência nos dias de hoje é um gol portanto cabe a quem a nós participantes aumentarmos ou revermos ou ajustarmos a nossa contribuição para ter uma melhor qualidade de vida lá na frente quanto eu consigo abrir mão do consumo em prol de uma maior qualidade de vida lá na frente e para piorar mais um pouquinho sou otimista mas preciso ser realista com vocês temos uma pouca temos pouca cultura previdenciária então você convencer alguém a entrar no plano de previdência já é difícil principalmente o jovem e depois que entra lá na frente aumentar o nível de contribuição também é difícil então assim cabe a nós gestores da CAPEF termos uma boa comunicação com o participante e mostrar claramente essas questões os debates atuais nós aprovamos há pouco o compartilhamento de riscos com seguradoras quer dizer isso na verdade está em linha com boas práticas internacionais vamos imaginar o seguinte 53% dos planos que os fundos de pensão administram tem menos de mil vidas 66% tem menos de duas mil vidas como é que você faz um cálculo atuarial para oferecer um benefício de risco por exemplo um benefício vitalício com uma monta de participantes tão pequena tá mas aqueles mais técnicos vão dizer Edson isso não é mais importante o importante é o tamanho da reserva aí a gente inclui aqui essa análise quando a gente pega as provisões matemáticas por pessoa no Brasil 10% por pessoa no Brasil a gente tem uma reserva matemática uma provisão matemática de 200 mil reais quer dizer você vai juntar um grupo com poucas pessoas e com reservas pequenas para oferecer um benefício vitalício mas vamos analisar ainda diferente vamos dizer olha se a grande crítica que se tem é plano do CD e CV quando começar a pagar benefício o benefício vai ser num nível bom num nível alto uma outra questão para a gente fazer conta mas o que é importante e se eu participante preferir mesmo que menor mas um benefício vitalício ora para plano CD e CV a reserva média é 88 mil portanto você por exemplo juntar ali 10, 20 planos e comprar uma longevidade numa seguradora pode ser uma solução e isso é apenas a possibilidade a faculdade de que o gestor possa fazer isso não é obrigatório resgate parcial em planos instituídos todo mundo sabe o que é plano instituído plano instituído é aquele em que o sujeito sem uma empresa patrocinadora portanto não é tão privilegiado quanto vocês não tem um cara que contribui junto com ele todo mês ele procura o AB Prev a Unicred dos médicos e começa a fazer a sua contribuição sozinho nos planos abertos eles podem resgatar a qualquer momento existe liquidez nas entidades fechadas de previdência complementar quando ele chega na plataforma de atendimento a moça do atendimento vai dizer pra ele ou o senhor saca tudo ou não saca nada é no mínimo antipática mas é verdadeira a resposta dela é isso mesmo a gente não permite então numa política de quem pode tudo pode parte se permite a partir de agora de dezembro que o participante cumprida uma carência de 36 meses possa resgatar em plano instituído 20% da sua reserva a gente tinha vários exemplos que a gente deu em eventos o sujeito tem 500 mil médicos é real isso aí ele está precisando de 100 mil por algum motivo montando mais um consultório alguma coisa aí o senhor saca tudo ou saca nada ele não só vai sacar tudo se ele realmente estiver precisando como ele quando retornar com o recurso remanescente após satisfeito a sua necessidade ele não vai mais querer fazer negócio com a entidade fechada ele vai direto para a entidade aberta foi com dificuldade mas a gente conseguiu aprovar com a consciência tranquila de que deixamos o nosso produto mais interessante para o sujeito que quer fazer um plano de previdência fechado ainda não interessante tributariamente tivemos aí aprovação não sei se o plano BD de vocês como é que está estou falando em tese se está superavitário se está deficitário superavitário isso é fantástico parabéns mas o que a gente quer colocar para vocês é o seguinte foi aprovada uma regra de solvência agora e também com muita dificuldade porque sempre tem uma polêmica muito grande e muita gente politiza os debates em que o sujeito teria mais tempo tanto para o equacionamento de teste quanto para a distribuição de superavit ao invés de você andar sempre na linha do equilíbrio foi dada uma tolerância para que se ande dentro de um cone um cone esse que a sua extensão depende da duration do grau de exigibilidade da carteira da entidade do passivo da entidade se a entidade nova tem um passivo de longuíssimo prazo ou seja um grau de exigibilidade de longo prazo teria um tempo maior para o equacionamento de teste ou distribuição de superavit a recíproca também é verdadeira essa regra foi boa para alguns no sentido de dar prazo mas preciso ser honesto que não foi boa para outros que teve que antecipar o equacionamento de teste o que é justo você tratar os desiguais de forma desigual opa aqui é um grupo que eu mesmo que estou coordenando mas é um grupo que está definindo a identificação jurídica e patrimonial dos planos hoje cada plano de benefícios tem um CNPB mas existe um problema no judiciário no poder judiciário em que quando vem uma ação judicial contra a entidade a penhora online vem de cima para baixo e não respeita a individualidade dos planos ela vai no CNPJ por exemplo da CAPEF então muitas vezes você vai a penhora online vai na liquidez e pega por exemplo recurso de um plano sendo uma obrigação de outro plano então para evitar isso aí existe esse grupo que a tendência dele é que a gente aprove um projeto de lei que trate do patrimônio de afetação e ato seguinte na mesma lei no mesmo projeto de lei a gente já aponte para um ou para outro muito provavelmente o fortalecimento do CNPB e não o CNPJ por plano aqui são algumas questões que a gente precisa falar para vocês desculpa porque o overview é completo e eu estou tentando trazer todas as novidades nós temos aqui quatro projetos de lei prontos nós temos um se isso encontrará sucesso no parlamento ou não não é questão mais nossa técnicos do poder executivo a postergação da opção pelas tabelas de tributação hoje a lei 11053 diz que o participante entra e deve optar pela tabela progressiva ou regressiva até 60 até não 60 é o último dia do mês subsequente a adesão que dá os 60 mas no máximo que pode ser 30 ou 60 de novo você tem até o último dia do mês subsequente a adesão ora o cara de 21 anos ele não tem condições de saber como é que ele vai estar os 60 porque a própria a tabela regressiva era definitiva a tabela progressiva existe permite algumas outras deduções o cara é cardíaco ele tem dependentes e tudo mais então você orça de um jeito ah eu acho que eu vou levar os 35 anos eu vou fazer uma regressiva aí quando chega lá na frente se tivesse feito a progressiva teria sido melhor e eu costumo dizer nas minhas palestras que conheço muitos presidentes de fundos de pensão que se arrependeram da adesão e para minha surpresa quando eu disse isso em uma determinada palestra o presidente da ABRAP José Ribeiro Pena Neto disse Edson eu sou um parabéns pela humildade do presidente da ABRAP que não teve a vaidade de dizer o que se acha mas ele mesmo disse eu mesmo errei então de fato acho que essa opção poderia ser postergada e na nossa proposta seria a data de início de gozo de benefício claro que depende da secretaria de política econômica da secretaria executiva a fazenda ela consegue enxergar a floresta assim completa ela tem uma visão muito melhor do que a nossa na previdência a ousadia nossa de estar propondo isso mas a gente entende que é justo uma inclusão de mais duas alíquotas na tabela regressiva porque hoje você entra com alíquota de 35% com 10 anos você chega a 10% usando o Peps primeiro que entra primeiro que sai legal foi um grande avanço tem que aplaudir e muito o que a gente está propondo é que deixando mais tempo mais duas alíquotas uma mais 5 anos 5% e mais 5 anos zero numa política de alongamento mesmo uma tentativa nossa que aí dizer sinalizar claramente para a sociedade olha se for para a previdência se for para deixar no longo prazo sim a gente vai te dar uma benesse tributária pode de novo pode parecer ousadia mas faz parte do nosso papel fomentar o regime e por último o VGBL para entidades fechadas o que a gente está dizendo é o seguinte olha só pessoal o nosso produto ele é interessante para quem faz a declaração de ajuste anual no imposto de renda no modelo completo é muito legal você pega 12% do seu rendimento sem limite de valor só de percentual o que já é muito legal em relação a Europa a gente está muito na frente em termos de benesse para o contribuinte não tem dúvida mas o que a gente está dizendo é que para quem faz no modelo simplificado não tem benesse então a gente entende que por exemplo se a gente cria uma tributação que incida só sobre o rendimento e não sobre o benefício como um todo mas que também não se possa deduzir na declaração de ajuste anual seria interessante por exemplo para para os advogados para os médicos para aqueles sócios de escritório cooperados tá e para as empresas isso aqui está se estudando ainda uma questão para dar alguma benesse para quem faz a sua declaração no lucro presumido e não no lucro real vou dar uma avançada e quais são as perspectivas diante desses cenários e desses desafios e desses debates que a gente colocou tá vou tentar também cumprir o tempo aqui além das questões as perspectivas sobre três enfoques governo entidades na nossa visão claro que vocês estão com a visão dentro vocês estão dentro da entidade e participantes além das benesses tributárias que se tenta e que se está debatendo e a gente tem eco bom tecnicamente no Ministério da Fazenda os técnicos da fazenda são muito preparados e nos escutam e debatem e quando normalmente criticam melhoram as nossas propostas entendemos que faz-se necessário programas de educação financeira e previdenciária eficientes e direcionados para os públicos ou seja quem precisa de educação financeira e previdenciada todos o governo os sindicatos os empregados que já tem plano de previdência para entender e até majorar suas contribuições para aqueles principalmente que nem tem nem tem plano de previdência eu fiz uma palestra em São Paulo mediador era o Ricardo Boechat da Band News imagina o único representante de governo pronto para apanhar porque quem é de governo aliás meu currículo nordestino moro em Brasília e trabalho no governo quer dizer é o cara para o bullying é o ideal para o bullying esse cara que a gente vai atacar então estou acostumado com bullying desde cedo e aí a gente falando sobre isso quando terminou a nossa palestra ele disse puxa vida se eu tivesse assistido essa palestra antes pelo seguinte eu tenho ele Ricardo Boechat tenho 61 anos à época estou no quinto casamento não contribuo para o INSS e tenho um patrimônio porque sempre tive bons salários trabalhei na Rede Globo estou hoje no grupo Bandeirantes e tudo mais mas confesso que gostaria de ter assistido essa palestra há anos atrás então assim mesmo quem tem resistência ao nosso produto entende que a gente precisa se preocupar de fato com o futuro então esse programa de educação financeira previdenciária que inclusive a imprensa precisa todos nós precisamos ele precisa ser um para convencer o sujeito a entrar no plano de previdência e ser outro se a entidade oferecer perfis de investimentos não sei se vocês aqui oferecem e eu vou ajudar vocês com uma frase eu palestrei no planejamento estratégico lá do pessoal do Banco Central e quando eu falei de perfis de investimentos o presidente da Centros levantou a mão e falou Edson nós fizemos uma pesquisa com nossos participantes e identificamos que eles ainda não tem maturidade para a gente oferecer perfis de investimentos durmam com esse barulho eu estou falando de Banco Central só craque nessa área mas a questão da maturidade de você mudar de um perfil conservador para um moderado para um agressivo flexibilização do produto previdenciário e no caso da Previc do nosso órgão de fiscalização ela está na segunda fase da supervisão baseada em riscos tá o que é legal é porque ela vai tratar os desiguais de forma desigual em linha com a supervisão baseada em risco de outros países as referências são hoje Reino Unido e Austrália e aí a questão muito de ver a preparação de dirigentes técnicos e conselheiros vis-à-vis o desafio tá certo vis-à-vis o desafio uma coisa é você gerenciar um BD e um CV como faz a KPEF outra coisa é um plano instituído CD puro que o risco é todo do participante então a gente tem que estar muito preparado pro tipo de plano pra gente saber vender saber atender um participante saber explicar pra ele onde é que ele vai chegar para as entidades a busca por uma estrutura de governança eficiente uma sustentabilidade na gestão simplificação de planos a gente tem alguns casos em que o regulamento do plano é muito complicado ele cria submassas quem entrou de janeiro de 80 a abril de 84 o cálculo de benefício é esse quem entrou a partir de 84 ela tem 88 então você cria tanta submassa que a gestão que a gestão do plano fica cara guardados os direitos adquiridos respeitadas as expectativas de direito também uma tentativa pelo menos cabe você tentar racionalizar o regulamento do seu plano e portanto a gestão fica mais barata e portanto o benefício líquido do participante fica melhor que é essa questão da gestão racional melhor veículo de previdência tem entidades que são tão pequenas que podiam estar no múltiplo patrocinado escala na administração e na gestão de investimentos e melhores soluções de processo de trabalho monitoramento de riscos e de tecnologia outra questão que a gente apresentou no congresso da Brap esse slide é que muito se pede estrutura de governança para uma entidade grande ok eu posso ter tudo isso aqui agora tudo isso aqui custa tudo isso aqui custa e a exigência de ter uma estrutura de governança ela se faz necessária porque principalmente por causa dos maus exemplos que graças a Deus são minoria você tem uma meia dúzia de entidades extremamente problemáticas mas você tem outras trezentas que estão bem mas é claro que uma árvore que cai faz mais barulho do que um bosque inteiro que cresce então o que a gente prega é que ao invés de se pedir uma estrutura mínima de governança se peça comprovada se tenha comprovadamente mecanismos de governança na maioria dos planos de multinacionais você tem seis empregados com tudo terceirizado e com os riscos mensurados identificados monitorados mensurados bem administrados ainda na questão das entidades a gente imagina que com o avanço da tecnologia da informação a gente vai precisar de funcionários mais sêniores uma gestão integrada de riscos e quando a gente está falando de risco não é só aqueles já bem conhecidos risco de crédito risco de mercado risco de governança risco de solvência enfim estamos falando de dois riscos originais do plano o risco de frustrar o patrocinador quando criou o plano que é a política de RH dele e o risco de não entregar o benefício esperado pelo participante quando ele olha e fala caramba é esse o meu benefício sim mas você acompanhou a sua contribuição todos esses anos ou você entrou há 40 anos atrás e está voltando aqui agora cabe você de fato acompanhar essa questão ter uma gestão integrada de riscos opa passei direto ter uma gestão integrada de riscos e um aperfeiçoamento dos programas de comunicação eu vi que vocês tem aí o EAD achei bem legal o que é importante colocar é que esses processos de comunicação ele trate os públicos diferentes uma coisa é aquele participante que está ali no smartphone ativo de 21 anos outra coisa é aquele assistido que está em casa que tem a versão à internet ainda gosta do jornalzinho impresso ok vamos respeitar essas diferenças desse público tentar trazer uma mensagem personalizada clara ao participante no momento certo na admissão na fase do casamento no nascimento dos filhos buscar identificar o valor a ser poupado desmistificar termos muito técnicos gente você chegar numa assembleia de participantes olha só a duration do seu passivo vai depender agora da duration do seu ativo aí o cara mas eu sou espada então atenção ao explicar o que cada conceito desses que são muito técnicos mas não estão no cotidiano do nosso participante sim usar websites smartphones com estaldo com extrato para que ele consiga simular o benefício e fazer com que ele de fato tenha interesse no plano que ele veja a previdência de fato como um uma coisa a ser alcançada de fato o que vale não é o curto prazo é o longo prazo é uma prova de longo prazo é uma maratona não é uma prova de 100 metros rasos a meta de um programa de educação financeira previdenciária é todos todos desde cedo empregados e tudo mais ver a aposentadoria como um sonho a ser alcançado e não como uma miragem e por último aqui porque eu estou na questão do tempo as perspectivas para o participante e olhando cada um individualmente não agora como gestor mas como participante primeiro ter intimidade com os conceitos financeiros de previdência com o regulamento do plano com as condições demográficas e econômico-financeiras intimidade com as opções de investimentos essa questão de risco e retorno que é importante o Brasil está vivendo num momento muito diferente como é que renda fixa tem uma rentabilidade maior que renda variável eu corro mais risco e tem uma rentabilidade ainda menor claro que os papéis estão lá embaixo estão na hora de comprar será que estão escutei isso no início do ano passado antes de inclusive de começar a operação lava jato então isso deixa inseguro o nosso participante a gente tem que mostrar para ele sim que a KPF é bem gerida e que os riscos estão sendo monitorados quando a gente está falando dessas questões financeiras é ele não se endividar é ele revisitar o seu nível de contribuição pelo tempo eu não vou conseguir analisar esse quadro profundamente mas eu quero só colocar para vocês que um participante que coloca mil reais num plano de previdência por 30 anos a uma taxa de 6% ele consegue atingir um determinado montante mas para atingir esse mesmo montante com uma taxa menor a contribuição é outra a contribuição é outra então atenção para as mudanças do mundo vis a vis o que você preparou para você mesmo no futuro acompanhar as opções de investimentos e o nome do jogo é planejamento o nome do jogo é planejamento a gente precisa se planejar com que idade deseja se aposentar quantos anos ainda restam que renda deseja que parcela da sua renda atual você pode poupar claro aquelas regrinhas básicas quanto maior o tempo maior o valor acomodado e consequentemente maior a renda a ser recebida e aqui uma questão que é importante é que a execução deve ser concomitante com avaliação quer dizer eu entrei no plano fiz adesão ao meu plano normalmente estudos globais mostram isso no plano BD o sujeito entra e não participa da gestão lá no final ele começa a frequentar a entidade para fazer a simulação do benefício no CD e CV não ele acompanha mais de perto porque depende o benefício dele depende da rentabilidade e ele não sabe que o BD também precisa porque no BD a contribuição é indefinida então a acumulação da poupança previdenciária deve ser concomitante com o seu acompanhamento e uma constante simulação do benefício e por último uma maior a gente imagina para o futuro uma maior participação na tomada de decisões e da gestão da entidade por parte do participante isso já vem acontecendo pelo menos desde 2001 pelo menos uma maior aproximação a criação do conselho fiscal que não existia antes de 2001 como obrigatório como obrigatório uma cultura do constante planejamento de suas finanças há pouco tempo se criou há 10 anos atrás as entidades tem que ter uma cultura de monitoramento de riscos sim é verdade legal temos aqui um profissional nessa área que está aqui na minha frente que é extremamente interessado e faz muito bem o trabalho dele mas precisamos ter uma cultura de um constante planejamento das finanças por parte do participante e quem deve ser o tutor disso nós da CAPEF nós gestores da CAPEF eu estou com o boné escrito CAPEF nesse momento e uma constante simulação do benefício e aqui eu encerro com uma frase eu tenho sempre mudado as frases eu acho legal para reflexão quem planeja tem futuro quem não planeja tem destino mais uma vez agradeço o convite da CAPEF estou disponível aqui para as perguntas para as dúvidas vou ficar aqui no coffee break na parte da manhã toda com a diretoria mas agradeço a atenção de vocês por esses minutos obrigado aplausos a peça a peça a peça